Olá, Moluscas e Moluscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalmente eu tô trazendo mais uma vez o vídeo de como estar e jogar Yandere Simulator sem muita gente, assim, e ainda não conseguiu jogar Yandere Simulator pois é, eu sei, é um pouquinho complicado e que muita gente fica em dúvida mas não esquece como é que eu baixo o jogo, como é que eu faço isso, eu faço aquilo mas agora vamos para um guia definitivo e completinho de como você baixar Yandere Simulator jogar ele, editar configurações, beleza? Então, antes de mais nada, vamos entrar no site aqui do Yandere Dev, né? que é o yanderedev.wordpress.com, esse é o site onde você vai baixar Moluscas, cadê o link de download? Muita gente pede isso nos vídeos e eu digo, calma, calma, segura, entra no site do Yandere Simulator que é esse aqui, yanderedev.wordpress.com ou só pesquise Yandere Simulator no Google e nós vamos ter GameDevelop... Dev... Boguei Desenvolvimento do jogo, o blog de desenvolvimento de Yandere Simulator, beleza? Você clica aqui no primeiro link e vai abrir o nosso site beleza, Molusquete? E agora o que eu faço? Você vem aqui e downloads, clica aqui em downloads, né? E vai abrir essa tela aqui, pô, downloads e diz a versão, olha só, isso é muito legal pra você saber a versão do jogo então a última versão é dia 31 de março, das 8h30 da noite foi a última atualização que Yandere Dev postou a próxima atualização, talvez, é do dia 15 então o Yandere Dev escreve aqui dia 15 de abril, talvez e é legal, beleza você desce um pouco mais a página e aqui vem algumas informações e tudo mais e aqui diz, se você entende sobre essas informações aqui estão os links de download o primeiro, que seria esse aqui e tem o segundo, que é esse aqui bom, eu prefiro você baixar aqui no link primário que é o do Mediafire então você clica com o botão direito copiar o endereço do link abre uma nova aba cola o link e vai abrir a página do Mediafire pra baixar Molusquete, tem vírus? não, não tem vírus, abriguinho, não tem como eu faço? é o mesmo esquema aqui muita gente pergunta ai meu Deus, o que eu faço? e agora, onde é que eu clico? vai passar vírus pro meu PC minha mãe vai me matar não, não, calma calma, segura o freio segura o freio você vem a preferencialmente peraí opa, desculpa você vem preferencialmente aqui, né e aqui pergunte complete o desafio abaixo meu Deus, o desafio e com um clique para autorizar o download então você clica aqui em revele tá e vai revelar o capture que isso aqui é pra mostrar que você é humano sim, é trouxa é e vai abrir uma nova janela essa nova janela aqui você fecha porque é propaganda então aqui diz introduza collect call então collect espaço call retorne para a página beleza e clique em autorizar download isso obviamente vai autorizar o seu download né meu amiguinho então vai carregar um pouco e aqui perfeito agora na página que a gente queria Yandere Simulator 31 de março que é a versão do jogo o peso dele é 577 megabytes para a sua HD você clica aqui em download beleza e vai baixar o joguinho opa vai abrir outra propaganda sempre que eu abri essas propagandas vocês fecham não vale a pena deixar essas merda abertas porque ele dá ruim e vai aparecer aqui lá no canto lá ó olha lá Yandere Simulator 31 de março que no caso seria aqui minha aba de downloads e vai baixar o jogo eu não vou baixar ele porque eu já baixei e aqui a gente então eu cancelei né lembrando agora o próximo passo é que você precisa de um programinha muito interessante chamado WinRAR por que? para você abrir o jogo WinRAR ele pode ser baixado aqui no baixo e aqui muito tranquilo bem de boa é só clicar lá e baixar tá mas eu não vou baixar ele porque eu já tenho vamos aqui para a tela do meu desktop e aqui nós temos aqui o jogo Yandere Simulator 31 de março você dá dois cliques né fecha a propaganda do WinRAR fecha fecha obrigado e vai aparecer aqui uma pasta com dois pontos e Yandere Sim Mart 31 tá você pega aqui e arrasta clica né clica em cima da pasta e arrasta para onde você quiser documentos arquivos de programas onde você quiser eu deixo sempre no desktop as minhas pastas porque é mais fácil de organizar e tudo mais então como vocês estão percebendo não é nenhum bicho de sete cabeças fazer isso e é bem tranquilo e simples então eu vou pular aqui enquanto carrega o negócio já para a gente ir direto para o ponto beleza vai carregar isso aqui e a pasta vai para o desktop então pessoal aqui a nossa pasta no desktop nós podemos fechar aqui né fechamos e vamos abrir a pasta que aqui vai estar o jogo olha só aqui nós temos a pasta Yandere Simulator dia 31 de março que é o nosso jogo é só você apertar enter e vai abrir o jogo diretamente olha só que legal não não é diretamente novo malusquete como assim vai aparecer isso aqui essa telinha marota então pessoal abriu essa tela aqui que seria a janelinha antes de iniciar o nosso jogo o que a gente faz aqui galera é justamente a opção aqui olha só nós temos aqui screen resolution que seria a resolução da sua tela eu aconselho vocês a deixarem na máxima porque vai configurar do computador a não ser que você queira jogar em janela o que é jogar em janela é jogar com essa janelinha aqui tipo uma janela então você bota a resolução e marca aqui window end beleza a segunda opção que é uma das mais importantes que muita gente diz monosquete eu abro o jogo fica tudo rosa eu não consigo jogar e aí meu deus eu vou morrer não aqui a qualidade gráfica então tem todas as opções que eu posso jogar na qualidade fastest que seria a mais rápida então tipo a qualidade vai ser baixa a qualidade visual mas no entanto o jogo vai rodar vai ser muito rápido frames per second que seria frames por segundo porque você não entende porra nenhuma do que é frames por segundo seria mais rápido mais veloz vai tudo mais tranquilo pro seu computador e aqui temos fast as simple que é mais ou menos bom que é mais bonito beautiful que é lindo fantástico que é maravilhoso e yandere que é fantasticamente lindo lembrando se você botar em yandere e sua placa de vídeo não aguentar obviamente vai dar merda então eu sempre boto em faintest mesmo tendo uma placa de vídeo de 1 gigabyte beleza então selecionar o monitor você deixa display 1 e apenas aperta play e olha só abriu nosso querido Android Simulator e aqui a partir daqui é só vocês jogarem o nosso querido jogo beleza pessoal então é bem tranquilo bem simples eu vou fechar aqui né bem tranquilo de como a gente instalar em Android Simulator e bem tranquilão uma coisa se vocês não quiserem não conseguirem abrir eu aconselho vocês a clicarem com o botão direito em cima do ícone aqui do jogo do aplicativo e cliquem em executar como administrador porque as vezes pode dar merda e você não conseguir executar beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo foi um tutorial muito simples muito tranquilo de como você baixar em Android Simulator agora você sabe onde catar o link para as novas atualizações não precisa ficar pedindo nos meus vídeos apesar de que eu quase sempre coloco então espero que vocês tenham gostado que vocês consigam baixar o Inrar fazer todo o esquema é muito fácil muito simples e qualquer coisa comenta aí embaixo se você não conseguiu que eu tenho certeza que outros inscritos do canal sabem como baixar e vão ajudar você beleza abraço mosquete valeu e falou tchau 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 Obrigado.